Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Fala esse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem piriqui Vem, 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 vem Vem, 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 vem Viriqui me pra vem Vai, vem, vem, vem Vai, vem, vem, vem Quando o menor manda, o 10 quiser